Olá, meus amores! Vocês estão bem? Estamos começando uma nova semana. Hoje é segunda-feira. Isso mesmo! Como é que foi o final de semana de vocês? Foi legal? Vocês se divertiram em casa? Brincaram? Assistiram? Foi legal? Espero que sim! Muito bem! E como hoje é segunda-feira, vamos começar nossa acolhida. Lembra que nós sempre cantamos as musiquinhas da escola. Vamos cantar a musiquinha do dia da semana? Vamos lá! Segunda-feira é dia da semana e como eu sou bacana, eu gosto de estudar. Cantamos felizes a canção do dia. Hoje é segunda-feira, é dia de alegria. Lá, 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 lá. Sete dias, a semana tem. Quando uma vai, a outra vem. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Lá, 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 rei! Lá, 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 rei! Muito bem! Vamos agora fazer a nossa oração. Vamos lá! Fecha os olhinhos com a tia. Vamos lá! Papai do céu, obrigada pelo meu final de semana. Eu te peço, Senhor, abençoa a nossa semana. Nos dá uma semana abençoada, de muita paz. Amém? Vamos lá? Vamos lá começar a nossa aula, a nossa segunda-feira. Muito bem! Nós já aprendemos todas as vogais. Lembram? Aprendemos o A, E, I, O, U. Isso! E hoje, a nossa aula é sobre encontros vocálicos, que nós vamos aprender a juntar as vogais. Quando nós juntamos as vogais, elas formam palavrinhas. Isso mesmo! E eu vou mostrar para vocês como faz. Combinado? Vamos lá! Aqui tem a nossa primeira vogal, a letrinha A. Vamos agora! A segunda. Que letrinha é essa? É... Isso mesmo! Essa aqui. I... Outra letrinha. O... 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 U... U... Lembra? Que nós já aprendemos essas letrinhas. Agora, vamos aprender a juntar as letrinhas, tá certo? A juntar as vogais para formar as palavrinhas. Se a tia Elisângela pegar essa letrinha aqui, que letrinha é essa? É... É de que? Vamos lembrar? É de estrela. É de esté. De escova. Lembra que nós aprendemos? Vamos pegar a letrinha E. E vamos juntar com essa letrinha. Que letrinha é essa? U... U de uva. U de uço. Isso! Se eu juntar o E mais o U, forma EU. Primeira palavrinha de hoje. Eu. Quando nós usamos a palavrinha EU? Quando nós queremos falar, ó, de nós mesmos. Por exemplo, eu gosto de sorvete. Eu. Estamos falando de nós mesmos. Olha só. Aqui também tem uma menina. Estão vendo uma amiguinha? Ela está no espelho e está falando EU. Olha aqui. A letrinha E com a letrinha U. Forma EU. Essa é a nossa primeira palavrinha de hoje. Vamos formar outra palavrinha? Vamos lá. A tia Elisângela agora vai pegar essa letrinha. Letrinha O. O de quê? O de olho. O de ovo. De ouvido. Muito bem. Se a tia pegar essa letrinha. Letrinha I. I de quê? Vamos lembrar? De igreja. De índio. Vamos lá. Se a tia juntar o O mais o I, vai formar OI. OI. Quando nós usamos essa palavrinha OI. Quando nós estamos passeando, por exemplo. Lembra quando nós estamos podendo passear e ir para o shopping. Aí lá no shopping, a gente encontra um amiguinho. Como é que nós falamos com ele? Oi, amiguinho. Não é assim? Então, nós usamos essa palavrinha OI. Essa amiguinha está falando OI. O O mais o I. Forma OI. Certo? Muito bem. Agora a tia vai formar outra palavrinha. A tia vai pegar essa letrinha. Que letrinha é essa? A. A de quê? De amor. De abelha. Lembra? E a tia vai usar essa outra letrinha. Que letrinha é essa? OU de USO. Muito bem. Se a tia juntar o A mais o U, vai formar AU. AU. Quem é que faz esse som? O cachorrinho. Olha só. O cachorrinho faz o som AU. AU. Isso. Muito bem. Então, hoje nós aprendemos a juntar as vogais para formar novas palavrinhas. Entenderam? Foi legal? Nós formamos AU. OI. E qual foi a outra palavrinha que nós aprendemos? Nós aprendemos a palavrinha EU também. Muito bem. A nossa tarefinha de hoje vai ser no livro de linguagem. Que é esse nosso livrinho. Vocês vão pedir a mamãe para ajudar. Vocês vão procurar a página 75. Pede para a mamãe ajudar a procurar a página no livro de linguagem. Página 75 vai estar essa tarefinha. onde tem várias vogais. E elas estão juntando as vogais. Estão formando palavrinhas que nem nós formamos EU. Nós já aprendemos que é a junção do E mais a letrinha U. Aqui é outra junção. O I mais o A. Forma IA. Isso. Nós também vamos aprender outras junções. Está certo? Então, hoje, no nosso livrinho, é essa tarefinha. Nós vamos aprender a juntar. E aqui embaixo tem um texto. A tia vai ler para vocês esse texto. Está certo? O meu chapéu tem três pontas. Tem três pontas o meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. Isso. O que vai acontecer nessa página? Vocês vão circular as palavras que tem EU. E vão pintar as palavras que tem IA. Que é a junção do I mais o A. Certo? Muito bem. Mamãe vai ajudar vocês a procurarem as palavrinhas que tem EU e que tem IA. Muito bem. Agora, a próxima página é a página 76. Pronto. Essa é a nossa próxima tarefinha. Página 76. Aqui, esses amiguinhos estão indo para a escola. Olha só. Estão com os papais. Isso. Esse amiguinho falou OI. OI. E essa amiguinha falou EI. Que também é uma palavrinha que nós vamos aprender. Ela juntou. Deixa a tia mostrar para vocês. O E mais o I. Formou EI. Quando nós usamos essa palavrinha EI? Quando nós queremos chamar alguém. Não é assim? Por exemplo, se você quiser brincar com um amiguinho. Ei, amiguinho, vem brincar comigo. Não é assim que nós falamos? Isso. Então, aqui, nós vamos ver a palavrinha OI e a palavrinha EI. E vocês vão cobrir. Tá certo? Cobrir, lembrando que não pode sair do pontilhado. Faz bem devagar para não sair. Tá certo? E a nossa próxima página. É a página 77. Pede para a mamãe ajudar. E vocês vão ver essa página. 77. 77. Nessa página, também tem várias palavrinhas que vocês vão cobrir. Vocês vão procurar onde estão as palavrinhas que nós aprendemos. Tem o IA de bom dia. Bom dia. Lá no finalzinho do dia, tem o I e o A juntinhos. Vocês vão cobrir. Aqui embaixo, esse amiguinho, ele está falando assim. O nome dele é Romeu. É o nome dele. Sabe de quem é o nome? Eu acho que é do cachorrinho. Eu acho que ele está falando que ele está segurando o cachorrinho. Eu acho que ele está falando que o nome do cachorrinho é Romeu. Isso. Lá no finalzinho tem o E e o U juntinhos e vocês vão cobrir. Aqui tem o bom dia. O I e o I e o I e o A juntinhos também. E aqui, outra palavrinha. A amiguinha dele disse assim. Que lindo seu cachorrinho. E na palavrinha seu tem o E e o U juntinhos. Então, vocês vão procurar onde tem as vogais juntinhas e vão cobrir. Tá certo? Então, vocês vão procurar com a ajuda da mamãe. Mamãe, coloca na página que a minha tia disse. Aí, vocês vão procurar no livrinho. Vão procurar onde vai ter essas palavrinhas que a tia ensinou. E nessa página, vocês vão cobrir. Tá certo? Lembrando que nós temos que cobrir só nos pontilhados para não sair. Combinado? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Aprendemos os encontros vocálicos. Aprendemos a juntar as vogais para formar as nossas palavrinhas. Tá certo? Então, agora, a tia vai encerrar a nossa aula. Que amanhã nós vamos voltar. Amanhã é terça-feira. Nós vamos voltar. Tá certo? Então, beijos e até amanhã.